Uma lava outra lava uma mão lava outra lava uma mão lava outra lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer beber lamber pegar na mamadeira Lava uma mão lava outra lava uma mão lava outra lava uma Uma doença vai embora junto com a sujeira velhas bactérias mandam embora embaixo da torneira Água uma água outra água uma mão água outra água uma mão lava outra água uma Lava uma mão lava outra lava uma Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira Lava uma mão lava outra lava uma mão 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 na beira da pia, banheira na beira da pia, banheira na beira da pia